Há uma história na Bíblia sobre um grupo de homens num barco que acabam sendo pegos no meio de uma grande tempestade. Eles temem pelas suas vidas, perdem toda a esperança. Então, eles chamam a Jesus que está no barco com eles. Ele responde ao pedido deles e ordena paz para a tempestade. Ele acalma o mar enfurecido ao redor deles e, mais importante, o medo no coração deles. Deus quer trazer paz às tempestades das nossas vidas. Ele não nos quer vivendo em medo ou perdendo a esperança. Quando a tempestade se levanta ao nosso redor, podemos ter conforto ao saber que não estamos sozinhos. O Deus da paz está no barco conosco. Não estamos sozinhos. Não estamos enfrentando tempestades sozinhos. Ele é conosco e é por nós, se ao menos chamarmos por ele. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. João 14, 27. Volte-se para ele hoje. Não se perturbe o seu coração. Não se perturbe o seu coração. Não se perturbe o seu coração. Não se perturbe o seu coração.